Eu e a minha ajudante pegamos essa sala comercial pra colocar a cerâmica e o cliente disse que já tinha varrido duas vezes, que ele não ia me pagar pra lavar porque já estava bem limpo. Mas como eu sou teimoso, peguei uma lavadora de alta pressão e comecei a lavar mesmo pra ver se estava bem limpo, como ele tinha falado. E quando eu comecei a lavar, vocês não vão acreditar. Parecia que já estava muito limpo mesmo, mas quando eu comecei a bater o jato de água, começou a sair muita terra. Porque a vassoura sim, tinha tirado toda a terra, mas lavando com um jato de água assim, sai toda a terra mesmo, não tem como ficar nada pra trás. Mas como vocês podem olhar no vídeo, mesmo varrendo duas vezes, a terra fica impregnada no chão. Então é muito pó, olha, pra vocês verem o barro que estava saindo. E lavando com a lavadora vai ficar bem limpo, sem nada de poeira. Aí sim vai ficar top pra assentar o piso. E como eu estava nessa parte de limpeza, dispensei minha ajudante e ela ficou muito braba comigo. Aí depois que ela chegou em casa, ela me mandou mensagem. Olha, só fiquei grilada, porque eu acordei cedo pra trabalhar e você me dispensou. Mas esse serviço não teria como ela fazer a diária comigo, porque eu estava lavando com a lavadora e não tinha como estar fazendo outra coisa. E como vocês podem ver, olha o barro que estava saindo desse piso. E depois eu vou mandar mensagem pra minha ajudante, porque ela vai ter que voltar a trabalhar. Então, depois de todo aquele transtorno, o cliente não queria que lavasse o piso, entregaram o material. E como eu tinha dispensado minha ajudante, eu fui atrás dela pra ela voltar a trabalhar. Eu cheguei nela e falei assim... Olha ela, mó cara de braba, calma que é só brincadeira. Mas não teve jeito, ela ficou grilada comigo e não quer trabalhar mais pra mim, mesmo eu pagando 150 reais o dia dela. E esse rapaz que é o mestre de obra, é o dono do serviço, me passou esse serviço pra estar colocando cerâmica nesse barracão. E como vocês podem ver no vídeo, eu tô tirando o esquadro das paredes pra ver se tá tudo no jeito. E como vocês podem ver, parece que tá tudo normal. Eu estiquei uma linha daqui pra lá e lá na frente tem aquele outro piso também, que é pra formar o esquadro. Rapaz, pensa no homem pobre, meu. Eu chamei ele de mestre de obra porque eu falava pra você, ele quer fazer tudo do jeito dele. E como essa cerâmica é 60x60, eu comecei a passar a argamassa ali na peça e passei no chão também pra fazer a tal da dupla camada. Parecia tá tudo normal, até que eu fui levantar a peça pra ver se tava bem colado. Pior aconteceu, quebrei a primeira cerâmica que eu tava assentando. Rapaz, nesse momento o coração do cliente faltou pular pra fora da camisa, você não tá entendendo a cara que ele ficou. Mas obra é assim mesmo, imprevistos acontecem, essa próxima que eu colei nem levantei não, porque eu já vi que tava bem colado. Deixe seu like. Peguei essa cerâmica pra assentar, olha o problema que eu arrumei. Eu peço respeito com a minha... Como vocês podem ver, já assentei a primeira fileira acompanhando a linha, porque eu vou puxar desse lado pro outro. E como nesse serviço o meu cliente tá sendo o ajudante, ele tá batendo argamassa e me entregando a cerâmica. Eu fui pregar essa primeira cerâmica, como diz o Estevam Ferreira. Me ferrei, amigos. Quando eu fui levantar a primeira peça que eu tava assentando pra ver se tava bem colada, quebrei a primeira cerâmica e o cliente ficou grilado comigo. Aí novamente eu cortei outra peça, passei argamassa no chão, passei argamassa na peça e colei, só que dessa vez eu não levantei porque eu já vi que tava bem colada. Mas não é só isso não, o cliente tava grilado comigo porque eu tava passando dupla camada e dupla camada gasta um pouco a mais. Então ele não queria de jeito nenhum que passasse a dupla camada. Rapaz, pensa num homem que tava brabo, viu? Eu elegei nesse serviço dele pra ele colocar pelo menos argamassa AC2, porque aí vai ser um lugar de movimento, mas não quis de jeito nenhum, disse que podia ser AC1 mesmo. Achei bom que ele foi mandar mensagem pro parente dele, que é engenheiro, e o parente dele falou, não, você tem que colocar pelo menos, no mínimo, argamassa AC2 aí. Rapaz, mas o homem é teimoso mesmo assim, comprou AC1 e passou AC1 mesmo, não quis nem saber. Geralmente argamassa AC1 é usado dentro de casa, onde tem pouco movimento. Nesses lugares de comércio, lugares de muito movimento, é AC2 e AC3. E passando na dupla camada, eu levantei uma peça pra ver como que tava ficando e tava ficando bem colado. Mas não teve jeito, tive que começar a passar argamassa só no chão, porque tava gastando argamassa a mais e o cliente não quis nem saber. Passa só no chão, pronto e acabou. Mas aqui é missão dada, missão cumprida, aqui quem manda é o cliente, rapaz. E como vocês podem ver, colamos a primeira fileira de cerâmica, essa aí é a fiada mestra, a partir dessa que nós vamos puxar as outras. Olha o problema que eu arrumei, peguei essa cerâmica pra assentar, tava dando tudo errado e o cliente falou pra mim, eu não quero nem saber, eu quero que você se vire, isso é problema seu. Mas o pior ainda estava por vir, como eu já tinha assentado a primeira fileira, que é a fileira mestra, e a partir dela que a gente vai colando as outras peças. E quem trabalha de pedreiro sabe que cerâmica é diferente de porcelanato, elas tem uma diferença de tamanho. Como vocês podem ver, de um lado bate certinho, do outro olha a diferença do tamanho de uma pra outra. Assiste até o final que você vai ver que problema que eu arrumei. Como a gente sabe que cerâmica tem uma diferença de uma pra outra, a gente foi colando e tentando desenvolver o serviço, soltando uma pra lá e pra cá e ajeitando. E geralmente quando já vem pedindo na caixa um espaçamento de 5mm é porque a gente sabe que elas tem mesmo uma diferença de tamanho, isso é normal. Mas nesse caso eu tava achando estranho porque a diferença tava muito grande e o cliente brabo comigo mandando eu me virar. E ele foi tentando selecionar, mas mesmo assim tava dando tudo errado e nós tentando desenvolver o serviço, porque não pode ficar parado, o material já tava tudo entregue, então nós tinha que fazer o serviço. Aí nós foi colando as peças, mas tava chegando num ponto que não tava tendo jeito, tava dando tudo errado, o cliente já tava brabo comigo querendo me dar uma pia. E eu falando pra ele, calma moço, nós vamos ajeitar, fica de boa. Vai embora pra tua casa, vai dormir, tomar um café e descansar. Mas não teve jeito, o trem deu tudo errado, então assistam. Isso aqui que é economia pro cliente e esse é o pior serviço que eu já fiz, porque antes de terminar, vou ter que arrancar tudo porque deu tudo errado. Como eu havia mostrado no vídeo anterior, o tamanho da cerâmica não tava batendo, tava uma diferença muito grande. E quando nós resolvemos verificar todo o material, descobrimos que tinha dois lotes de cerâmica, cada lote com uma metragem diferente na caixa. Fui lá na loja pra resolver e realmente na amostra tinha os dois tamanhos diferentes pra vender. E sim, quase 50 metros de cerâmica já sentado vai ter que ser tudo removido. Fui atrás de mais um ajudante pra ajudar a arrancar e esse não gosta que filma ele. É colocar a câmera pro lado dele e acabou o homem. E já estamos removendo toda a cerâmica, eu vou falar pra vocês, dá dó, viu? Mas tem que fazer isso porque o cliente tava brabo comigo, achando que era eu que tava fazendo errado. E esse ajudante aí, toda hora que eu ia pra ele, tava parado. Quem conhece ele sabe, esse aí é gente boa. Rapaz, que transtorno, o pessoal da entrega entregou o material errado, mas é igual eu sempre falo, só não erra quem não trabalha, só não erra quem não faz. E se até Jesus falou, aquele que nunca errou que atira a primeira pedra, quem sou eu aqui pra vir criticar alguém? E sem falar que a loja prestou um ótimo atendimento e deu todo o suporte pro cliente. Entregou todo o material removido e entregou também outro argamassa pro cliente. Rapaz, mas pensa num trabalho que deu. Olhando assim, tá facinho, tá rapidinho, mas vou falar pra vocês, foi o dia todo batido com dois marteletes no 12. E nós é guerreiro, lá vamos nós começar esse trabalho do zero de novo. Então já compartilha esse vídeo, deixe seu comentário, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Eu já falei pra minha ajudante que no dia de vir rejuntar esse piso, ela vai vir me ajudar e eu vou fazer uma surpresa pra ela. Olha o quanto é satisfatório fazer a limpeza com a lavadora de alta pressão, porque tira toda a terra, não fica nada de sujeira. E no vídeo passado o pessoal ficou comentando pedreiro vacilão, porque só foi descobrir que tinha dois lotes de cerâmica depois de assentar quase 50 metros. Mas o que eu achei mais engraçado é que os mesmos pedreiros que comentou isso aí no vídeo que eu coloquei postando que tava dando errado, falaram que era assim mesmo, que tinha uma diferencinha. Cada uma, viu? Então vamos lá começar de novo, já tirei o esquadro aqui pela frente, limpando todas as peças, porque eu vou falar pra vocês, cerâmica vem com pozinho. E se você não passar um pano pra tirar ele, não adianta passar dupla camada, adianta fazer nada, porque olha o pó que vem grudado nelas. Vamos ter que limpar todas as peças, porque senão vai atrapalhar o argamassa colar na cerâmica. E como o cliente não queria que usasse dupla camada, porque tava falando que tava gastando muita argamassa, eu usei uma desempenadeira de 20 milímetros, e olha aí, tava ficando bem colada. Aí o cliente ficou sem entender por que eu não tava usando dupla camada, mas tava gastando a mesma quantidade de argamassa. E como vocês podem ver, tirei o esquadro, tô assentando essa primeira fileira na linha, pra ficar bem certinho, e depois dessa fileira ir soltando as outras. E no final desse serviço, eu vou tá passando qual foi o valor do metro que eu peguei pra assentar essa cerâmica. E já coloca aí nos comentários, de qual cidade você tá vendo esse vídeo, e quanto tá o metro do assentamento de cerâmica aí na sua cidade. E como vocês podem ver, assentei a primeira fileira, deixando a peça inteira na entrada, porque o cliente disse que não vai colocar soleira, porque é muito caro. Mas na minha opinião, como isso aí é um barracão comercial, eu colocaria soleira, porque a soleira é mais resistente, e a cerâmica bem na entrada, ela vai quebrar com mais facilidade. E agora ficou fácil trabalhar, porque veio a cerâmica toda de um lote só, e agora eu fiquei esperto. Toda cerâmica agora eu vou conferir lote, porque eu nunca fiz isso, já coloquei cerâmica em muitas casas, em muitas áreas, em muitas varandas. E confesso pra vocês, essa é a primeira vez que me meto numa confusão dessa, mas agora serve de exemplo pra mim. Toda cerâmica que eu faço assentar, vou conferir todos os lotes de todas as caixas. E serve de exemplo também pra vários outros pedreiros que também nunca conferiu o lote de cerâmica. Mas é aquele velho ditado, é errando que a gente aprende. E graças a Deus, já estamos desenrolando esse serviço, rapaz, não vou nem comentar, a legenda é por conta de vocês. Estamos dando continuação aí no assentamento do piso cerâmico, como vocês podem ver, o ajudante tá limpando ali peça por peça, porque elas vêm impregnada com pózinho. E essa aí é a titãzinha que eu tenho pro dia a dia, e o rapaz tá criticando aí, porque de certo ele tem uma moto muito boa. E pessoal, internet é assim mesmo. Você que tá querendo começar aí com internet, fazer vídeo, não fica com vergonha, não fica com medo não. A gente se expõe e acontece isso aí, ó. Vem umas pessoas gente boa, igual esse aí, que é 100% humildade, e coloca uns comentários bonzinhos desse aí pra servir de motivação. Porque isso aí pra mim é motivação. E como vocês podem ver, o serviço já tá mais da metade, e tá bem desenrolado, porque o ajudante vai fazendo argamassa, vai limpar nas peças, já vai mais ou menos me entregando as peças ali. Aí eu sempre vou fazendo os trabalhos, né, e colocando o preço aqui na internet, colocando nos vídeos aqui. Aí tem gente que tá se doendo por isso, tá achando ruim de eu colocar os preços. E é desse modelo. E como vocês podem ver ali, o ajudante já vai colocando as peças, todas ali pertinho, ó o tanto que vai facilitando o serviço do pedreiro. E aí nessa correria toda, nós finalizamos o piso, agora é colar os rodapé, depois fazer a parte do rejuntamento e tá pronto. Depois de lavar tudo pra começar a sentar o piso, aí vocês lembram que deu errado, tive que contratar mais um ajudante pra ajudar a arrancar. Pra arrancar deu o maior trabalho, vocês não tá entendendo. Aí depois nós começamos a sentar aqui pela entrada, porque o cliente não queria pôr soleira, porque disse que tá muito caro. Então começamos com a peça inteira na frente, o ajudante teve que limpar todas as cerâmicas, porque vocês lembram que veio com pozinho impregnado. Já falei com a minha ajudante, ela vai vir me ajudar na parte do rejunte, eu falei pra ela que vou pagar R$70,00 meio período de serviço, porque é rapidão. Pra colar o rodapé, o cliente não quis embutido, então nós colocamos no modo tradicional o externo mesmo. Aí é só fazer esse acabamentozinho chanfrado, porque aí não fica juntando sujeira. Pra quem não sabe, embutido é quando corta o reboco que fica dentro da parede, mas nesse caso o cliente diz que não gosta de rodapé embutido, que rodapé pra ele tem que ser assim pro lado de fora. E aí eu já fui assentando os rodapé e limpando pra ficar no jeito, depois fica fácil de rejuntar. Depois de colar todos os rodapé, peguei uma vassoura pra tirar aquele excesso de sujeira, porque na hora de fazer o rejuntamento, se tiver sujo, atrapalha demais. E conforme a gente vai trabalhando, vai acumulando sujeira, olha pra vocês verem enquanto eu tô varrendo a terra que tá saindo. O próximo passo vai ser passar o rejunte pra entregar o serviço. Agora vocês vão ver como agradar uma ajudante de pedreiro. Como vocês podem ver, já estamos na parte do rejunte, e geralmente a ajudante de pedreiro gosta de ganhar bem. Quando a gente chega em um ajudante e chama pra trabalhar, a primeira coisa que a pessoa fala é... Vamos, você vai me pagar quanto a diária? Não importa o tipo do serviço, pagando bem, ajudante vem. E como vocês podem ver, eu vou passando o rejunte, e a minha ajudante vai fazendo a limpeza. Falei pra ela, é só na parte da tarde, mas eu vou te pagar 70 reais. E aí, tá bom? Tá bom, tô esperando. Tá esperando mesmo uma diária dessa de 70 reais pra trabalhar a meio período? Comenta aí, quanto tá a diária do servente aí na sua cidade? Pra passar o rejunte é muito fácil. Eu vou passando o rejunte, depois de uns 30 minutinhos, ela vem passando uma esponjinha de aço e limpando tudo. Desse jeito é muito fácil rejuntar, principalmente o rejunte preto, que dá muito trabalho. Pensa numa menina boa de serviço, é essa aí. Eu tinha falado pra ela que ia pagar 70 reais em meio período, E vocês viram que ela concordou, mas eu resolvi pagar 120 reais pra ela, porque nós trabalhamos até o anoitecer. E olha a reação dela, cara, a melhor coisa que tem é a gente ver uma pessoa satisfeita. E como a gente trabalhou até o anoitecer, falei pra ela, monta aí na garupa da Maltinha, que agora eu vou te levar ali pra lanchar. Porque não tem nada melhor, né? Depois de um dia muito trabalhoso, tomar uma coca gelada e comer um lanche bem gostoso. Pra mim, eu pedi um hot dog simples, e pra ela, eu pedi um hot dog especial, o melhor que tem. E olha aí, pra vocês verem que delícia que tá esse cachorro quente. Com uma coquinha gelada, nossa, foi bom demais. E assim finalizamos nosso trabalho. Comenta aí o que você achou, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo.